Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ait e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje a gente vai jogar aqui a demo, a demonstração do Forza Motorsport 7, que é o jogo exclusivo para Xbox e Windows 10. Então a gente vai fazer aqui uma corrida. A gente tem três opções, a gente pode jogar com o Porsche, que eles anunciaram na conferência da E3, a gente também pode jogar de Mercedes, um caminhãozinho bem legal, e também pode jogar com o Nissan. Então eu vou escolher o Porsche para fazer a corrida, porque eu sei que a corrida vai ser em Dubai e eu estou muito afim de jogar correndo em Dubai, então vamos lá. Tá, beleza, a gente pode escolher aqui o equipamento de piloto. Olha, tem vários legais, tem uns bem antigos, corrida antiga, branco, o de Dubai. A gente tem também Michael Miller, equipe Forza. Ô, esse aqui é louco, hein? Ó, eu vou com esse aqui de polícia de motocicleta, velho. Chegando em Dubai, Dubai. Galera, enquanto eu vou correndo aqui, eu vou fazendo alguns comentários sobre o Forza, sobre o Forza 7. O que a gente vai ter no jogo, né, de conteúdo. E também dar minhas primeiras impressões do jogo, tá? Então bora lá. Eu tô jogando no Xbox One, o Forza 7, ele tá rodando a 1080p 60fps. Eu tô gravando em 720p 60fps, porque a minha placa de captura, que é da Elgato, ela não consegue gravar em 1080p. Ela só grava em 1080p 30 ou 720p 60. Então eu não vou conseguir gravar em 1080p pra vocês, mas fica aí o registro que o jogo sim tá rodando a 1080p 60fps. Lembrando que o Forza 7 vai lançar agora dia 3 de outubro. E ele também vai lançar pro Xbox One X. Todos os jogos que a Microsoft lançar, ela vai ser pra família Xbox. Ela chama de família Xbox o Xbox One, o normal, né, o primeiro. O Xbox One S e também o Xbox One X. Então todos os consoles vão receber os mesmos jogos, porém o X em alguns jogos, mais de 100 já confirmados, vão ter melhorias gráficas pra 4K. Lembrando galera que o Forza 7 vai lançar em 4K 60fps cravado no Xbox One X. Se o jogo já tá bonito aqui no Xbox One, que ele é bem inferior, né, eu acho que o Xbox One X é 4 vezes mais potente que o Xbox One, o normal. Imagina como que não vai tá bonito esse jogo no X, cara, meu Deus. Eu ainda tô pensando como que eu vou fazer pra juntar dinheiro pra comprar um X, cara. Porque aquele console vai ser um monstro. Essa pista de Dubai tá sensacional. Algumas impressões que eu já tive aqui é que no meio da pista você tem um pouco de areia, às vezes, e você derrapa, cara. O Forza, né, indiscutivelmente é um dos melhores jogos, né, de corrida que a gente tem. Eu acho que um outro jogo de corrida que é bom, assim, é o... esqueci o nome, Project Cars. Eu acho que é um jogo muito bom também. Mas o Forza é o melhor jogo de corrida, na minha opinião. Que da hora, mano. Os controles do jogo tá... tá ótimo, assim. Tá sensacional, o gráfico também tá muito bonito. O FPS eu não tô sentindo nenhuma queda. O jogo tá a 60 FPS cravadinho, bonitinho. Algumas informações sobre o Forza que podem ser relevantes pra você comprar o jogo. Pra você fazer a escolha se compra ou não. O Forza, ele vai ter mais de 700 carros. E vão ser 24 carros na pista. Que é muito bom, é bastante carro. Lembrando também que o Forza, ele tem clima dinâmico. Então, até tem uma corrida aqui na demo. Eu até vou ver se eu faço outro vídeo jogando a corrida. Que é na chuva, com o Nissan GT. Que você, durante a corrida, o tempo tá normal. E durante a corrida começa a chover. Então, o clima dinâmico traz uma dinâmica muito boa. O nome já diz, né? Clima dinâmico. Traz uma mecânica muito boa pro jogo. Porque... Interfere muito na direção, na sua condução, né? A pista começa a ficar mais molhada. Começa a ficar pior de dirigir. E como o Forza é um simulador, né? Ele simula muito mais que o Forza Horizon. Porque o Horizon, ele é a parte arcade. A franquia Forza tem a Motosport, que é mais simulador. E o Arcade fica com o Forza Horizon. Então, aqui, é muito perto da realidade. E eles conseguem fazer isso muito bem. Essa curva aqui é complicada. Não bati. Que bom. Eu acho que, de informação relevante... Acho que eu falei bastante coisa já pra vocês. Acho que eu já falei tudo. Se vocês gostarem desse vídeo e quiserem que eu faça uma corrida também com o caminhão e o Nissan na chuva, deixe nos comentários aí que eu posso fazer sem nenhum problema pra vocês assistirem aí a demo do Forza. E caso você queira jogar essa demo, é só você ir no seu Xbox One e baixar a demo que tá gratuita. É só ir na parte lá de jogos, demonstração de jogos e baixar a demo do Forza aí. Aliás, tem várias demos lá rolando, né? Não tem só do Forza. Se eu não me engano, também tem as demos do FIFA 18. Também tem a demo do Pass. Tem a demo de um modo multiplayer do Ghost Recon Wildlands. Então fica a dica aí. Vamos entrar no túnel de novo. Eu tô em primeiro lugar, galera. Eu nem percebi. Eu tô dirigindo aqui, falando com vocês. E... Nem percebi. Eu, particularmente, eu gosto muito mais do Forza Horizon, porque eu sou um jogador mais arcade, digamos assim. Tanto é que aqui no Forza 7 eu vou jogar provavelmente com várias assistências. Eu não curto muito o simulador. Mas o jogo tá sensacional e aposto muito que você vai curtir muito se você gosta de corrida. Bom, galera. Essa aqui foi a corrida, então, da demo do Forza Motorsport 7. Tem mais duas corridas. Se você quiser, eu faço outros vídeos mostrando elas. Bom, galera. Aqui quem falou com vocês foi o White. E se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever pra não perder os vídeos aqui do canal. Bom, galera. Então eu tô indo nessa. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui! Fui!